Salve salve rapaziada Sejam muito bem vindos em mais um vídeo aqui do meu canal Hoje a gente ta aqui, nada mais nada menos do que de bis galera Injeção ligada, seta também Ta quase que o tanque cheio Ô puta meu, é carne é Mas vamo ai que ela não vai secar a bis Vizinho é bem vinho Muito Ta gravando Ta É isso ai galera Agora tem que aprender a andar de bis porque é tudo ao contrário aqui a porra É tudo ao contrário mano É o câmbio, as porra todas aqui Eu não curto muito Ta uma vizinha, ta com vinte e seis mil quatrocentos quilombros galera Motinha do Tita ai Nova moto ai Nova moto ai dele Motinha topzera galera Bisteca Uma das motos mais econômicas ai Só não tem freio E ai motos, espera nois Então se você não é inscrito Fica ai embaixo Se inscreve no canal, deixa seu like ai Ativa ai o sininho de notificação É Acessa o canal do Tita também E ta com essa bis aqui agora Ele vai fazer um vídeo mostrando ela Não sei se ele já fez Eu não sei nem quando que eu vou postar esse vídeo Hoje é terça-feira dia 5 De setembro De setembro E tamo de bis galera Graças a Deus mais um vídeo no canal Tô muito feliz com o rendimento do canal né Como havia dito pra vocês Vou tentar sempre Vou tentar sempre fazer vídeos novos ai pra vocês Diferentes conteúdos Eu to tentando fazer conteúdos diferentes galera Não só motovlog Não só Vlog Entendeu? Que o canal é de motovlog Você vai aonde? É o canal vai explodir de vídeo É isso ai rapaziada Dando continuidade aqui no No rolê Vamos agora lá Já peguei as chaves tudo As chaves necessárias ai para trocar Então vamos lá trocar Vou gravar pra vocês Então aguardem ai no canal O próximo vídeo vai ser esse Ai que delícia sair de manhã de moto né Aquele arzinho gelado Olha que fresquinho Aquele calorzão ta ligado Que delícia cara Deixa o like ai no vídeo galera Se inscreve no canal Que brauma de aguardar mano Que brauma de aguardar mano Que brauma de aguardar mano É Juliano Padilha É Que mais A Silene Tube ai também ta sempre comentando nos meus vídeos ai Só agradecer a todos vocês de coração galera Todo mundo se inscreve que da like, que comenta, que pá, que pum, que burr E compartilha também né mano É nóis sempre Não sabe como Dá certo aqui E O que que grava o motovlog de bis mano Então vamos chegar aqui na casa dele Beleza galera deixa o like se inscreve no canal E até o próximo vídeo tamo junto Sempre assiste na descrição do vídeo E é nóis sempre Sempre E aí Pois quero entrar num vídeo ai falando se Que Se eu teria um abismo mano Se eu teria um abismo mano Eu vou postar no canal esse vídeo ai E eu vou postar no canal Rafael 31 Teria uma bis? Deixa ai nos comentários galera Que vocês apoiam eu de bis ou não E aí